Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vou ajudar você, meu querido novato, a entender como funciona o Sea of Thieves pra você não chegar panguando nesses mares. Então vem com o Capitão Jorel, já deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha o nosso canal de gameplay e lives aqui do YouTube. Já segue a gente na Twitch e no TikTok pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo novo. Tamo junto e bora pro vídeo! Ao entrar no jogo, você vai ter a opção de jogar nos mares protegidos. E se é a sua primeira vez, faça primeiramente a primeira viagem, que é o tutorial do jogo, e depois siga por esse servidor. Nesse servidor só vai ter você e quem tiver no seu navio, sem nenhum outro player. Você pode ver mais sobre esse servidor nesse vídeo aqui do card. Mas se você já quer começar no servidor normal, ganhando ouro e reputação normal e podendo encontrar piratas experientes, venha nesse aqui. Vamos clicar em Fretar um Navio, e aqui você escolhe o navio de acordo com o tamanho da sua tripulação. Sendo Galeão pra 4 pessoas, Bergantim pra 3 pessoas e Xalupa pra 2 pessoas ou se você tiver solo. Inclusive o melhor navio do mundo. Escolheu seu navio? Agora é só zarpar! Chegando no servidor, você sempre vai nascer em um outpost. Aqui é o lugar onde tem todas as lojas e os NPCs das companhias. Mas antes disso, vamos configurar o jogo pra ficar melhor pra você. Em configurações, aqui em teclado e mouse, o controle é onde você vai definir as teclas de atalho pra tudo que você tem no jogo. Armas, instrumentos, ferramentas, comidas, balas de canhão e etc. No dispositivo de entrada, você vai arrumar sua sensibilidade do mouse e também do controle. Além de poder ativar e desativar as assistências de mira. Nessa parte aqui, deixa o mais confortável pra você. Agora começa a parte importante. Em jogabilidade, na primeira opção, você tem que deixar ligado. Isso aqui é pra você não ter que ficar com o botão pressionado pra interagir com algum item. E se você tiver talassofobia, ative também a flutuação do seu pirata. Aqui em HUD, você pode colocar um atalho pra foto. Quando você tira isso, ele vai tirar todas as legendas do jogo, pra sua foto ficar bem limpa. Você pode voltar lá no atalho de teclado e mouse, ou controle, procure por HUD e já altera pra tecla que você quiser. Vamos agora pra configurações de vídeo. Aqui é muito pessoal, mas se você quiser ver o seu FPS e o ping, basta você ativar aqui em marcadores de desempenho. Já em configurações gráficas, aumente o campo de visão pra 90, que é o máximo, e personalize aqui pra deixar melhor ou pior seu gráfico. Eu sugiro que você configure isso daqui pra manter seu jogo acima ou igual a 60 FPS. Então, adeque isso daqui ao teu setup. E mais uma coisa importante aqui, em visibilidade. Tire o desfoque, o tremor de tela, e se você tem um PC bom ou console de última geração, você pode deixar os ratos no navio. Senão você desativa também, porque esse aqui cai o FPS. Essas opções de tremor e desfoque são muito boas durante as batalhas aí PVP, principalmente utilizando o canhão. E aqui de importante é só. Agora a gente já começa o jogo. Logo na porta do Outpost, você vai encontrar Larina, a líder dos xexelentos. Ela vende cartas de recomendação, uma por mês. Isso aqui você compra um nível de cada companhia básica, com dobrão, uma das moedas do jogo. Então tem do acumulador de ouro, chamado da caça, aliança mercante e ordem das almas. Aqui você pode comprar dobrão por ouro nesses três pacotes e comprar esses emotes. O pacote de emote lançar dados e o emote de barril, que basicamente te transforma em um barril. Na Larina você também vai poder vender baús de ashen e tudo que vem dentro deles. Caveira ritualística e os tomos. Ah, e ela vai te pagar em dobrão também, que é essa moedinha azul. Todo Outpost também vai ter sempre essa placa que indica o porto com a âncora, as companhias, que seria acumulador de ouro, ordem das almas, aliança mercante e as lojas, como aqui está indicando o Empório Pirata. No Sea of Thieves existem seis companhias e duas facções PVP. No momento vamos conhecer as quatro básicas, começando com os acumuladores de ouro. Aqui você vai vender quase todos os baús e relíquias de ouro. E as suas jornadas vão ser de enigmas, mapas pra você encontrar o tesouro, cavando X e cofres. Todos os NPCs vão ser representados por esse símbolo. Além disso, todos os NPCs de companhia tem sua própria loja de companhia, onde você compra esses itens das companhias conforme você vai subindo de promoção. E é aqui também onde você vai comprar a sua bandeira de emissário, ao alcançar o nível 15 da companhia. Já a Ordem das Almas compram quase todos os crânios e relíquias ligadas à alma. Elas são a Ordem Mística dos Sea of Thieves. E em suas jornadas você terá que derrotar tripulações de esqueletos amaldiçoados. Assim você consegue os crânios dos capitães pra você vender pra elas e nesses NPCs de companhia você também consegue comprar uma promoção da companhia a cada 5 níveis. Assim que você comprar esse nível, você vai liberar um título, um item e uma nova jornada pra você puxar na sua mesa de missões. Essas novas jornadas vão te dar itens melhores, mais caros e em maior quantidade. E a última companhia que temos nos outposts é a Aliança Mercante. Sempre vão estar no porto e como o próprio nome diz, são os mercadores do Sea of Thieves. Neles você vai fazer coletas e entregas de suprimentos, matéria-prima, animais e explosivos. E as suas missões são basicamente isso, pegar e entregar. Só que eles também vendem suprimentos e isso daqui é fundamental você entender, porque vai te ajudar muito no início de cada jornada no Sea of Thieves. Você vai lá na loja da Aliança Mercante, nessa loja você vai em Recursos e aqui você pode comprar Depósito, Caixa de Frutas, Caixa de Bala de Canhão, Caixa de Madeira e Caixa de Isca. A Depósito é um dos melhores itens dentro do jogo. Com ela você vai passando nos barris, recolhendo os itens sem precisar ver barril por barril. Abra ela de vez em quando também pra você limpar as coisas inúteis que você não quer, como por exemplo as iscas se você não for pescar e os fogos de artifício também. E assim você consegue recursos pra começar bem a sua jornada. Lembrando que cada vez que você entra no Sea of Thieves, você vai ter que pegar os recursos novamente. A única coisa que não some do jogo são os cosméticos que você compra. Agora suprimentos e loot que você carrega com o seu navio, bandeira de emissário, tudo isso some no final da sua sessão. E a outra companhia é o Chamado da Caça, uma companhia de pescadores que você só encontra nos entrepostos marinhos. E neles você consegue vender peixes e joias. Eles não tem bandeira de emissário pra representá-los, mas tem itens pra você resgatar até o nível 50. Esses entrepostos estão espalhados pelo mapa. E nesse local você também consegue encontrar uma loja que vende 3 itens aleatórios por um preço menor do que o das lojas no Outpost. Essa loja está sempre mudando, então toda vez que você passar por lá, dá uma olhadinha nessa loja. De volta ao Outpost, vamos conhecer as 5 lojas que tem. A loja de armas, onde você vai comprar skins das armas disponíveis. E vale lembrar aqui pessoal, que os itens do Sea of Thieves, nenhum deles vai melhorar o dano ou o tempo de recarga. Todos os itens compráveis, pagos ou não, dentro do Sea of Thieves, são somente itens cosméticos. Nada vai melhorar a performance a não ser a sua habilidade. E nessa caixa aqui fora, você consegue escolher duas armas pra você equipar no seu inventário. E você pode trocar quando quiser. Já a loja de equipamentos e instrumentos, onde você compra skins desses itens. Balde, luneta, caneca, banjo, concertina, viela de roda, trompete falante, bússola, relógio e vara de pesca. E aqui no baú de equipamentos, você pode trocar skins desses itens. Loja de roupas. Aqui você vai comprar skin de chapéu, cinto, barba, bota, vestido, tapa olhos, luvas, cabelo, pintura de cabelo, camisa, calça, tatuagem, maquiagem, títulos, cicatrizes e máscaras. Na frente da loja, vão ter dois baús. O de roupas e o ornamental. O de roupas, onde você troca somente as roupas. E o ornamental é onde você modifica a cor do cabelo do seu pirata, modifica a cor da barba, coloca tapa olho, perna de pau, tatuagem, cicatrizes, maldições. E é onde você também troca os seus emotes. Já a loja de barcos fica sempre no porto, aqui onde você compra todas as partes do barco, decoração e bugigangas. Nas partes de barco, temos canhão, cabrestante, proa, bandeira, pintura de casco, velas, timão e efeitos de canhão pra você modificar o barco. E é só aqui no Outpost, ao lado dela, que você consegue fazer isso, nessa caixa aqui. Já a decoração e a bugiganga, a gente vai deixar pra um vídeo mais avançado, porque eu vou te mostrar como que pega algumas bugigangas. E a última loja do Outpost, que é o Empório Pirata. Essa é a loja de moedas pagas, as moedas antigas. Aqui você compra o passe de pilhagem, emotes, barcos especiais, pets, brasão pro seu navio, bugigangas e poção pra você modificar o seu pirata. Lembrando aqui que você não pode deletar o seu pirata, porque todas as condecorações e conquistas que você tem no jogo, itens comprados, vão embora com ele. Pra você modificar o seu pirata, você precisa comprar uma poção. Só assim você modifica sem perder nada. E agora nós vamos pro barco. Dentro do barco temos todos os baús que tinha lá nas lojas, inclusive o baú de mascotes. E uma caixa de munição infinita. Temos também barril de balas, com quatro tipos de balas básicas que a gente começa. A normal, a de corrente, que derruba mastro. Na xalopa você vai precisar de duas dessa daqui pra derrubar, ou três balas de canhão normal pra derrubar o mastro. Nos outros navios é uma bala de corrente só. Temos também o bombardeio, que empurra o navio e dá dano nos piratas. E as incendiárias, que é pra botar fogo em tudo. Podemos encontrar também nos self-thieves balas amaldiçoadas. Balas roxas, balas verdes e balas fantasmas. As roxas são balas que dão efeito no navio. As verdes têm os efeitos nos piratas. E as fantasmas você só consegue nos eventos onde você tem que derrotar os navios fantasmas. Que eu acho que a melhor delas é a bala do grito, que abre quatro furos no navio. Mas também vamos falar delas depois. Você pode conferir todas as balas enfeitiçadas nesse vídeo aqui também. Aqui embaixo temos o barril de comida e iscas. E temos várias frutas. A melhor delas é o abacaxi, depois a manga, romã, coco e banana. E também temos as carnes de peixe, frango, cobra, porco, tubarão, kraken e megalodon. Essas carnes, elas podem ser cozidas na panela. E se ela estiver cozidinha bem no ponto, além de curar, elas vão dar sobrevida ao seu pirata. Assim, quando você se ferir e ficar um tempo fora de combate, sua vida vai se recuperar automaticamente. E o último barril é o barril de madeira. Que tem madeira dentro pra você consertar os buracos do seu navio, timão, cabrestante e mastro. Aqui no navio, observando o mapa, temos alguns tipos de ilha. Os outposts, os entrepostos marinhos, onde fica a companhia de pesca. Ilhas normais, onde você fará a maioria das suas jornadas. Ilhas fortificadas, que só estão ativas quando tem uma caveira no céu, branca ou laranja. Fortalezas marítimas, que são fortes fantasmas. E se tiver com as luzes verdes, pode fazer também que estão ativo. As fortalezas e santuários submersos, que são construções que ficam debaixo d'água. E se você procurar aqui no canal, por cada um desses nomes, você vai encontrar explicação e tutorial pra todos esses locais. Além desses, você pode encontrar mais três tipos de eventos no Sea of Thieves. O Tornado Vermelho, que é onde acontece a invocação dos Lords Ashen. O Tornado Verde, que é uma batalha naval com navios fantasmas. E o Navio no Céu, que é uma frota esqueleto. E atualmente, é o melhor evento do jogo pra você fazer dinheiro, independente da companhia. Além disso, o mapa é dividido em quatro regiões. Shores of Plenty, Ancient Isles, The Wilds e Devil's Hoar. Que é a região vulcânica, onde os itens e as jornadas são mais difíceis e suas recompensas são melhores. Tanto no ganho de reputação, quanto no ganho de dinheiro. E por último, aqui no navio, temos a mesa de missões. Aqui é onde você vai decidir o que quer fazer no jogo. Abrindo aqui, você pode encontrar jornadas, escolher qual companhia você quer fazer a missão. E a cada promoção adquirida da companhia, você consegue uma nova missão nesse menu. E consequentemente, ela vai ser melhor que a anterior. Já se você quiser fazer o modo história do jogo, entre em Grandes Lorotas. E aqui você pode escolher qual história você quer jogar. As Margens do Ouro, Uma Vida Pirata, A Lenda de Monkey Island ou A Era de Ashen. Cada história vai ter suas lorotas e cada uma delas vai te recompensar com itens únicos. Todas elas tem tutorial pra você fazer 100% aqui no canal. É só procurar elas pelo nome. Do lado aqui, em cima da mesa, tem essa ampulheta, que é do sistema de PVP. Eu não recomendo você fazer ela no início do jogo, mas fica à vontade pra você testar. Você pode saber mais sobre ela nesse vídeo que eu falo somente sobre esse PVP de ampulheta. Bom rapaziada, eu acho que de conhecimento básico é isso que eu queria passar pra vocês. O teu objetivo agora no início do jogo é pegar nível 15 das companhias e comprar sua bandeira de emissário. E juntar 150 mil pra comprar o seu navio capitaneado se ele fosse a lua. Se for bergantim ou galeão, ele vai ser mais caro. Tem também esse vídeo aqui onde eu explico as vantagens de você ter um navio capitaneado. Com a bandeira de emissário que você compra, você consegue representar uma companhia. E aí, cada item que você pegar dessa companhia, ela sobe o nível. E isso te recompensa na hora de você vender esses itens. Por exemplo, se você tiver com a bandeira nível 4 e vender o item, ele vai dobrar o valor da venda. Como estamos lascados agora no começo do jogo, nós vamos farmar de uma outra forma até o nível 15. Mas essa jornada a gente vai deixar pro próximo vídeo, onde a gente vai fazer uma jornada juntos. Mostrando pra vocês como vocês vão farmar no começo do jogo. Já deixa seu like se esse vídeo te ajudou. Se inscreve no canal. Ative a notificação pra você não perder esse vídeo, porque ele é continuação. Eu só não coloco ele aqui porque vai ficar muito longo esse vídeo. Ah, e não esquece de seguir ali embaixo onde eu faço live pra vocês tirarem dúvidas em tempo real comigo, tá bom? Aos finais de semana. Tamo junto rapaziada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.